E gente, hoje eu vou abrir um desse troço aqui Triple Pack, eu vou te ajudar, Ana Você vai abrir? Eu vou abrir o Triple Pack Que? Esse aqui, o que é, Ana? Destinos Brilhantes Busado Gente, só lembrando que eu já abri dois e vi umas cartas bem da... Pô, peraí, eu vou abrir tudo, tá? Peraí Esse aqui é o Mr. Jaime de Galar Eu não tô nem aí pra essas cartinhas que vêm Por quê? Mas ela é da hora, só vem no Triple Pack Não Ela vem dentro de busca? Pode vir, mas não com a cartinha promocional E ela é diferente Tchanam Olha o Mr. Jaime Pokémon tipo água Ai, desculpa E um código Eu peguei um Qual que é esse aí, Ana? Potei a... Potei a Gaste Potei a Gaste Ai, desculpa aí de novo Potei a Gaste Nossa, minha unha tá toda lascada, né? Primeiro booster aqui Será que vem coisa boa? Bora dividir os boosters Você tá querendo o quê, Ana? Pokémon Shine? Eu quero, né? Eu quero esse Charizard Shine aí Vimex Charizard Super Mega Exibida Exibidinha Espera, eu queria ver um negócio, é esse aqui? Qual que é esse Pokémon aqui, galera? Com essas asas aqui Não, PJ? Não sei, não Pige outro Não sei Será que vai vir alguma coisa legal? Bom Do Deni Shine Nossa, já veio um Deni Shine, Ana Ah, que top Você tá top Legal Eu peguei um Tempo Pack Ah, que bonitinho, galera Gostei muito do Deni E veio um Morpico aqui, ó Morpico, Ivy, veio mais o quê? Ivy, Rotom e Tropius Tropius? É o Deni É um Morpico normal É um Morpico normal Eu vou abrir esse? De novo, posso? Ué, eu que tô perguntando se eu posso abrir um aí Se eu posso dar a sorte da produção Será que vai dar? Ó, uma energia Opa, já veio uma energia aí, Ana Isso quer dizer o quê? Nada Nada Cane Cane Shinkies Ah, eu gostei O cara de bola Ai, que tosco É Shine? Não Pra que veio uma energia atrás Se eu vim uma pochinha dessa? Olha que legal É muita coisa zoada aqui Então deixa eu abrir esse aqui, Ana Abre Quem que é esse Pokémon mesmo aqui? Eu não sei o nome dele Ele tem no Richa Rebelde também Tem, só que esse aí é Shine, né? Ah, verdade Ó, começamos bem aqui O Niquiti Espero que venha alguma coisa Deixa eu tirar aqui Um código Tem que tirar o primeiro, não? Assim, né? Ah, eu tiro o primeiro Mas o último, né? Snum O Snum Tem um bumbumzinho na cara Verdade Toalha da Equipe L É uma toalhinha E um Luxio E um E um O que que é o Richirin? O Richirin brilhantinho Nossa, mas esse brilhante aqui Que é igual daquele que a gente tem do Hayquaza e do Girashi É, a gente tem um Bem parecido Daora Ele tem esse símbolo diferente aqui embaixo, né? Sim Tipo um especial, né? Muito top Sei lá Não descobri ainda O que que é esse símbolo aí Ah, mas é daorinha Esse aqui entra nas cartas top? Entra nas cartas top Cadê? Essa aqui também é carta top, né gente? É brilhante Tá um bom sorte, Diana Obrigada Que a força esteja com você Contigo Vamos, veio igual o meu na frente Ai, que doce O Spinaraque é o incomum? Não É comum Comum? Só veio comum nesse booster aí? Só Deixa eu abrir mais um Não gostei desse daqui Penúltimo Eu acho que não vem mais coisa Aqui, ó Os dois aí É esse que a gente tem, né? Uhum Opa, tem uma ponta aqui, meu pai Tem uma pontinha aqui, ó Eita Eu fico dando spoiler Já deu spoiler total aí Energia Ah, não tô conseguindo nem mostrar aqui direito Ah, que fofo Deixa eu ver, mano E tem um... Como é que é o nome desse dois pokémon atrás aí? Não, mas subou Ele é um negócio Não sei o nome Caneca É canea, mas eu chamo caneca Fruits Fruits E... Cramoravie, hein? Nossa, que desânimo Que desânimo Mas é zoado Não, eu não gostei É um pokémon tipo elétrico? Não, Kike É um tipo comum É comum São... Tem mais chance de vir top? Pode ser, porque, né? É Eu não quero fazer spoilers ainda Ah, que zoado Nem vou ver mais Ó, sempre vem uma espada zoada Quando vai vir um pokémon zoado atrás O da Tricks é incomum Daí É a evolução do Howlet Cadê o Howlet Shine? Não tem Howlet Shine Hã? É Grooke, né? É Grooke Shine Ó, agora a gente tem bastante Shine já Vem umas cartas legais aí, ó Ó, o Dedane Quanto que custa esse Dedane, será? Boa pergunta Eu não vi Ó, gostei de retirar Eu vou procurar o preço das cartas Da hora aqui As cartas brilhantes Umas cartas bem legais Tchau